E aí galera, tudo bem? Estamos aqui hoje com um jogo chamado Mutant Battle Simulator É um jogo que a gente tem que criar aqui mutantes no nosso laboratório E daí a gente usa esses mutantes, animais mutantes Pra lutarem contra outros animais mutantes, beleza? Comenta aqui embaixo se você já conhece ou conhece esse jogo Se você não conhecer, comenta aí, não conhecia? E bora começar pessoal Bom, o que eu tenho que fazer aqui? Reparem que tem 6 partes aqui do corpo do animal Então temos a cabeça, o corpo, a perna, no caso as patas da frente As patas de trás, a cauda e as asas, né? Você escolhe aqui, ó De início, todos têm a mesma quantidade de força e vida aqui Eu não entendi porquê, mas eu vou escolher o mais forte aqui Que custa 12 Não entendi porquê que custa 12 esse aqui, né? Se tem a mesma quantidade, ó Ataque, Líder, Defesa, 3015 Daí eu clico aqui, ó E aí tem até o nome dos animais, ó Lemur, que acho que é Lemuri, né? Tem aqui Formiga E esse aqui, Saberthus, né? Seria o Dente de Sabre Vou escolher... Vou no de Formiga A perna aqui eu vou escolher Deixa eu ver De Urso Ou de Gorila Vou colocar aqui a pata de Gorila Repara se o dinheiro ali em cima também, tá, pessoal? Você tem que gastar a quantidade mais baixa do que você tem de dinheiro As asas, só tem como colocar essa aqui de Águia Calda, também só tem como colocar de Lemuri E patas traseiras tem de Cavalo Ou de Leopardo Eu vou colocar de Leopardo e vai ficar o preço certinho, ó 53, confirma aqui E agora a gente vai pra nossa batalha, pessoal Olha só esse animal aqui Que bizarro Vou pegar ele aqui Você pode selecionar onde você quer colocar Não sei se tem como ter dois animais Mas a gente vai descobrir Clique em ataque E agora, automaticamente, ele vai batalhar contra um outro animal Olha só Vencemos Ó, o sangue rosa do bicho ali no chão Que legal Essa é a primeira fase Se você quiser pegar vezes três de dinheiro Ative a sua internet Caso não queira Só vai se desativar Porque esse jogo costuma ter propagandas Quando você avança aqui as fases, beleza? Vou pegar aqui agora esse corpo Que eu nem vi o que era Eu posso criar outro Ai, eu acho que eu tenho que juntar dinheiro Pra criar um outro animal Então enquanto eu não tenho dinheiro Vamos atacar Vamos atacar Esse bicho agora tem a cabeça de dente de sabre Dente de sabre, pra quem não sabe o que é É um tigre É um tigre dente de sabre Que eram, né, animais que viviam mais Antigamente aí no nosso planeta Eles eram muito grandes E depois deles, né Vieram outros tipos de animais, né Outros tigres, enfim A evolução aconteceu Mas eles existiam tipo na Era do Gelo Pra quem já assistiu aí o desenho, né O filme Era do Gelo Já viu este bicho Mas enfim Aqui agora a gente tá lutando até contra um dinossauro Olha só a cabeça de um dinossauro ali Tem várias partes de animais diferentes aqui E não são animais mais atuais, né São animais aí De várias eras diferentes Beleza Olha, esse aqui quando completa você libera Então é uma nova parte Esse aqui é de rinoceronte Corpo de rinoceronte, né Um rinobody E Eu tô com 32 de dinheiro Eu ainda não consigo Eu vou avançando aqui rapidinho Tamo quase no chefão E eu quero comprar mais um animal, tá Porque eu acho que o chefão A gente ia precisar de dois Por enquanto, ó Só esse daqui Tá sendo o suficiente pra derrotar Dois animais ao mesmo tempo Ganhei mais 13 de dinheiro Acho que mais uma fase que eu jogar Eu consigo Ó, eu consigo porque Eu gasto nessa faixa de 53, né No máximo Quer dizer, agora eu não sei Pois temos novas partes Eu não sei quanto é que essas partes custam Mas, ó Beleza Vencemos aqui Mais uma duplinha de animais E se você curtiu esse vídeo, pessoal Curtiu esse jogo Não se esqueça O seu like é muito importante E se inscreva no canal Se inscreva aí Me ajuda aí Vamos chegar, quem sabe Um dia a um milhão de inscritos Quando o seu apoio, beleza Todo dia temos vídeos aqui no canal E É isso Muito obrigado aqui por dar fazer isso Por mim Se inscrever Comentar alguma coisa legal Deixar o like aí no vídeo E, ó 59 de dinheiro Pode ver que tem 3 animais Eu vou tentar aqui Vamos ver se eu consigo Quanto é 3 Eu acho que não Porque contra 2 Eu já quase perdi Nossa senhora Não tem nem chance agora E o barulhinho Quando ele derrotar Até faz um Beleza, ó Você perdeu Posso clicar aqui em retrap Para jogar de novo Porém, eu preciso de um novo animal Como é que eu faço isso? Onde que eu clico Para pegar um novo animal Em cima do meu? Ah, clica no mais Ah, tá Beleza Clica no mais Porque eu tinha antes Arrastado o meu personagem Para o mais ali Aí mudou de posição Ó, agora temos muitas coisas aqui Muitas partes de corpo Ó, que agora não dá a mesma coisa mais não Pessoal, olha só Olha esses aqui Esse aqui é o de rinoceronte E esse aqui é o de morcego Nossa, o de morcego tem mais vida E mais defesa que rinoceronte Qual o sentido disso? Eu não sei Mas ele também é bem mais caro, né? Mas vou fazer esse aqui do morcego Cabeça Cabeça Eu estava usando a do dente de sabre Não, eu estava usando a de rinoceronte, né? Vou usar então o dente de sabre Ah, de formiga Não, vai ter que ser formiga As perninhas da frente Eu já tinha usado aqui A de gorila Eu vou usar A de urso Eu vou tentar dar uma variada, pessoal Aqui só tem como colocar essas asas ainda Essa cauda aqui também As patas Eu tinha usado de leopardo, né? Vou usar agora de cavalo Cavalo Olha aí, deu certinho Faltou um Na real, sobrou um de dinheiro Beleza Criatura criada E vamos Com essas duas belezuras aí Atacar esses três Mutantes, né? Agora eu consigo vencer Nossa Com uma facilidade gigantesca E a cabeça de formiga aqui Bizarro, cara Meu Deus do céu Beleza Estamos quase no chefão Falta muito pouco Para chegarmos no chefão Falta Uma, duas, três Eu não sei se são três Na quarta vai ser o chefão Ou se são quatro daí Na quinta vai ser o chefão Mas enfim Vamos avançar Olha só Eu tô vendo aqui uma cauda Que a gente ia poder liberar, ó De jacaré ou crocodilo Não sei Também a gente sabe Que tem a cabeça ali Do dinossauro, né? E eu não lembro mais O que que eu vi É diferente Mas só Vamos avançando rapidinho Vou conseguir aqui Mais uma parte Que é o O que que é isso? Como assim? A gente liberou o braço Da chica Do Do Five Nights at Freddy's É isso mesmo? Five É Eu sempre confundo os nomes, né? Porque tem o FNAF E o FNF, né? Que é o Friday Night Funkin' Beleza Então temos aqui Até partes de Outros tipos de De criaturas Que não são Animais Insetos, né? Que no caso é a Chica Que é um Um animatronic, né? Um robô E Opa, beleza Achei que não ia aparecer ali Ó, metade de jink de novo Eu já tô com dinheiro O suficiente pra criar Até um terceiro animal Mas eu vou tentar E chegar no chefe Vamos desse jeito aqui, pessoal Vamos lá Opa, que tá ficando Mais complicado Meu Deus do céu Meu Deus Quase que eu perdi Meu irmão Olha isso Caramba Mas deu certo, deu certo Eu acho que eu vou ter Que comprar mais um sim, pessoal Bom que a gente vê aqui O que eu vou conseguir, ó Opa, Gorilla Bari Um corpo de gorila Vou pegar E antes eu ir no chefão Que é o Freddy Eu vou ter que comprar aqui O que que tá mandando Clicar em cima? Ah, tá Acho que seria isso aqui, ó Pra comprar um outro Tá, então vamos lá, pessoal O corpo aqui Eu vou com O mais caro Porque o de gorila Tem muita vida E muito ataque E eu tô com bastante dinheiro Então acho que eu vou conseguir Comprar todos aqui Dos mais caros, tá Ó, eu coloco aí Do gorila A cabeça aqui Eu não tenho esse aqui ainda, né Dente de sabre Então eu vou com ele As patas eu vou curtir Com certeza Da frente, pelo menos, né As eu só tenho essa aqui ainda Aqui mostra o level Que você desbloqueia os outros Ó, level 16, 23 Aqui também, né Ó, level 15 Eu nem sei que level que eu tô Ahn A cauda aqui eu já coloquei Não, coloquei não Agora sim E patas, né Vou de novo Ai, nossa senhora Eu achei que ia ser suficiente Agora passou um A galera Sobrou uma moedinha Agora faltou uma moedinha A gente coloca aqui É de cavalo mesmo Porque o cavalo É a mesma quantidade ali, ó De vida e ataque, né Mas olha que doireira E vamos lá Enfrentar O chefão, pessoal Tá Ah, ué Por que que Esse aqui eu consigo Oxe Que bizarro Que mostrão Mas que estranho Não é toda hora Tô clicando Tá vendo? Que estranho Eu tenho que clicar duas vezes? Ah, acho que são duas vezes Olha só É, esse aqui não é tão forte assim não 257, 43 Posso fazer o upgrade deles, ó 4 Esse aqui é o mais forte, né É, o do meio aqui é o mais forte, pessoal Bora lá Bora derrotar esse chefão É o Freddy Vai Boa Eita Caramba, ele tem que conseguir derrotar um bicho meu Boa, galera Pera, derrotamos aqui até com uma certa facilidade, hein Legal Bom, já que tem esses upgrade Vamos fazer um upgradezinho aqui Eita, 100% Oh Vou pegar aqui Eu quero fazer o seguinte Se eu clicar em upgrade Eu só vou evoluir Ah, tá Aí eu evoluo por alguma coisa também Ah, tá Tô level 11 Entendi Level 15 Então eu desbloqueei aquela outra parte lá Tá, não tem mais jeito pra fazer melhorias aqui Mas Interessante, né Interessante Olha só Eles são muito fortes São três também E Quase que eu perdi, olha lá Minha vida ficou ali bem pouquinha Bom Mas então esse aqui é o Mutant Battle Simulator Eu não me engano é esse nome mesmo E É só você ver o nome aí no título Na descrição Tem aí tudo direitinho, beleza Caso você queira baixar Vai estar também escrito aí Pra qualquer plataforma Que essa é apenas pra Android Ou se é pra Android E iOS, né Então é só você Olhar aí Olha qual que é a sua plataforma Esse celular, né E baixa se tiver pra ele Beleza Então por hoje é só Vou finalizando por aqui Este videozinho Muito, muito obrigado Pelo seu apoio Pela sua companhia Um beijo Um queijo Um abraço E até mais E olha a perna da tica, hein Fui E aí E aí E aí E aí